Para você cantar comigo, hein? Te pego em Te pego em Bom 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 Te pego em, pego em, pego em, pego em, pam, pam, pam Isso é a letra, você é rádio Oi, ai Essa é a letra mais fácil do mundo, hein? Sua lhe, eu mendoi, eu Te pego em, pam, pam, pam Te pego em, pam, pam Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Por isso da sequela, vale a nossa sombra Chegou meu beço, e vai ser a obrigada Da minha obrigada, que eu acho que eu Che beber, che beber, che beber de paz Você vai querer, ai, vão conanar em mim Che beber, che beber, che beber de paz E você vai querer Che beber, bão, bão, bão Che beber, bão, bão, bão Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Bom 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 Kê! Três e aí, bom bom bom! Um, dois, três, 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 três! Um, 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 um Acred stabil ... Che Bardzo, Che Bardzo, Che Bardzo, Che Bardzo, Che Bardzo... Ehh Vanko na ni Myse, Cheilled, Che Bardzo, Che Bardzo, Che Bardzo, Che Bardzo, Che�데... Have a Whoa... Che Be everyone bong-bong-bong... Cheap É o Pum, Pum, Pum Come on! Come on!